Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBESTE na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. GOOOOOOOL! Do time com a massa! Respeita! Respeita! É do Flamengo, o Colossal, para abrir o placar. É o primeiro dos três que o Mengão precisa, pelo menos. Vai com tudo, Mengão! Vamos virar Mengão! Thiago Maia, toque do Cebolinha de cabeça. O brabo tem nome! O camisa 8 do Mengão se redimindo com a galera. Explode no Maracanã! Agora Flamengo, Maringá 0, aos dois minutos. Oeta Tulho! E é isso, Rafa Penido. O Mengão indo para cima, partindo. E eu falei, o rolo compressor, o malvadão está voltando. E é o campeão, o atual campeão, da Copa do Brasil, passando por cima. Aqui não tem Maringá, meus amigos. Aqui é Urubu, tudo nosso. E nada deles. Já já voltamos com mais gols, hein? Pelo Almarazão, Vintela. Everton Cebolinha cruzou para o Pedro. É o brabo! O Flamengo! Gol! Respeita! É do time da massa! É do Flamengo! Colossal! Que é o nove bolado! Que é o nove bolado! O brabo tem nome e referência para ele. É o camisa nove do Mengão! Pedro, Pedro, Pedro! De cabeça! Cebolinha cruzou na chutela! Uma massa, o Vintela! Cebola! Cebola na bola! Cebola! Como é que é? Cebola! Cebolinha cruzou! E Pedro afunda a rede do Maringá! É o Mengão e tua glória a lutar! Vamos para cima, vamos buscar a vaga! Agora, 19 e 19, primeiro tempo, Flamengo 2, Maringá 0! Sul! Flamengo! Eu falei! Agora, aquele rolo compreensor com sabor de cebola e reverência do Pedro. Para cima deles, 2 a 0 é pouco e já já vem a goleada que o Mengão está indo para cima. Choro na minha! Alegria! Preparado, o juizão não quer invasão na grande área, já pode botar os óculos tudo. É Gabigol no pênalti, parceiro. Vamos embora, então. Confio em você, Rafa. Gabigol na bola! O grande ídolo, o príncipe da nação! Ele é impipocável! Na chuteira, uma nação inteira, Gabigol, é brabo! Flamengo! Gol! Respeita! Flamengo! O Flamengo vai passar! E vai passar brincando! E vai passar tirando onda! No primeiro tempo, 1, 2, 3, no pênalti, o brabo tem nome! O melhor batedor do Brasil é o Gabigol, é o Gabigol, é o brabo do Mengão! Mister decisão! Gabriel impipocável, Barbosa! E agora no Maraca! Vai virar o inferno! O Gabigol vai fazer o inferno, porque ele é brabo! E desloca o goleiro! E leva o Flamengo para as oitavas! Flamengo 3, Maringá 0! Nesse momento, Túlio, é Mengão avançando! Era o placar que o Mengão precisava! Alegria era o que faltava em mim! Ah, garoto! Ó, tudo nosso! É nada deles! Eu falei! O rolo compressor! O Flamengo malvadão! O campeão de tudo em 2022! Voltou! Chora na minha alegria! E hoje está valendo aquele velho ditado que já dizia o poeta! É tudo nosso! Barra! Entre parênteses! Entre colchetes! Flamengo pra caceta! E nada deles! Maringá afins e antes que estão aí! Que inclusive alguns que não souberam fazer o ABC direito estão nos assistindo no sofá! Volta o Flamengo! Davi Luiz tocando pelo alto na ponta esquerda! Aitor Lucas! Um bolão! Vapo! 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 Gerson! Golaço! Flamengo! Gol! Do time da massa! Do Flamengo colossal! Respeita! Nesse momento! Flamengo classificado para as oitavas! Com o quarto gol! A vantagem é nossa! A vaga vai ficar no Maracanã! Vai ficar para o Mengão malvadão! O malvadão voltou! E o Gerson! Ele é vapo! 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 Gol do Coringa! Gol do Mengão! Um, dois, três, quatro! Aos quarenta e oito do primeiro tempo! Põe a Tatulio! Quatro para o Flamengo! Um para o Maringá! Está difícil de parar! Os Coringas do Flamengo! E principalmente o menino Gerson! Vem se recuperando, subindo igual foguete! E eu falei! Antes de acabar o primeiro tempo, o Flamengo vai fazer mais um! Quatro a um para o Mengão! Ó! Alô! Copa do Brasil! Vou pedir aqui, Rafa Benito! Já prepara o Pix! Deve ser o que é? Flamengo, arroba flamengo.com.br Se quiser jogar um... Pingar alguma coisa aqui no colo do Flamengo também, pode pingar! Porque o Mengão vai para a próxima fase, Rafa! A velocidade do Hamilton, Cebolinha, três contra dois! Tem o Gabigol e tem o Pedro, ele toca para o Gabigol! O Gabigol rolou! Cebolinha preparou, driblou, goleiro, pintou golaço no Maracanã, bateu! É braço! Gol! 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 Respeita! O melhor, respeita! Na chutela uma nação em tela, Cebolinha! Cebolinha! Cebola! É braço! Cebola! É do Flamengo colossal, é do time da massa, é do Mengão, classificado para as oitavas! O Mengão vai passar! O Mengão vai passar, meu Deus do céu! Vitor Pereira nunca mais! Esse fantasma não nos assombra mais! Flamengo, um, dois, três, quatro, cinco! Maringá, um! E que gol do Cebolinha, driblando o goleiro, afundando a rede paranaense! Mengão nas oitavas, Túlio! Cinco! Com fraturas! Com fraturas! Tudo nosso e nada de ellos! E, yore, é la mia alegria! Ó, vambora para as cabeças, subindo igual fuguete! Samba aí, papai! Samba que eu quero ver com direito a molho de cebola! Eu quero cebola, ce, ce, cebola! Tudo nosso! E, ó, festa na arquibancada! Rafa Penido, goleada! E, ó, eu acho que será uma goleada histórica ao Vitor Pelotti! Ele faz o break, tem a marcação cerrada em cima dele, Gabigomo, bolou para o Cebolinha de primeira, Gerson, cruzou para o Pedro, é bravo! Gol! 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 Gol do time da massa! É do Flamengo! É do Mengão malvadão! É do Flamengo! Gol! Que é o 9-bolado! Que é o 9-bolado! Ele estava merecendo esse segundo gol! É o sexto! Meia dúzia! Sacolada! Goleada! Classificação em alto estilo! Gabigol para o Gerson, Gerson para o Pedro! Pedro para o gol! O bravo tem nome! O 9-bolado! Flamengo 6! Maringa 2! Ô, Túlio, que vitória deliciosa do Mengão! E que golaço! Linha de passe, todo mundo ali na frente participando e mais um gol de Pedro! Mais uma reverência para a nação rubro-negra para sacramentar em homenagem ao nosso querido Padre Milton a classificação do Mengão e, claro, homenagem a toda, a maravilhosa, a portentosa, a mais braba, a mais sinistra, a mais maravilhosa, a mais tudo desse universo nação rubro-negra! Alô, Copa do Brasil! Faz o pix que eu estou esperando! Ela volta para o camisa 10 da Gávea! Gabigol molhou, cruzou, ele o gol vital, deu para o Pedro! É bravo! Gol! Flamengo é do Flamengo colossal, que é o 9 bolado, que é o 9 bolado, ele mete logo 3, hat-trick, hat-trick, Pedro, camisa 9 de novo de cabeça, no lançamento do Gabi para o Vidal, ele deu de cabeça para o Pedro, que confere a nota ao sétimo, é Flá Alemanha e vira a chave, é o Mengão Nova Era, é o Mengão de São Paulo e a galera já volta a sonhar, volta a acreditar, porque tua glória é lutar, o Mengão lutou e se classificou de forma gigante, maiúscula e colossal, clube de regatas do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, agora a 40 do segundo tempo, Flá Alemanha 7, Maringá 2, Túlio! Ó, meus amigos, ó, a parada é o seguinte, já passou, agora já virou uma feijoada, já passou de chocolate, chocolate que era sobremesa, né, tudo nosso, nada deles, tranquilidade, Rafa Benito, eu falei, fé no Mengo que dá e vambora, e que jogada, mais uma jogada, que sacanagem, alô vocês, hereges, que falam mal do nosso camisa 10, Gabigol, o homem que depois de Zigo nos deu duas libertadores, o cara sinistro, que passe sacanagem que ele deu para o Vidal, colocar o Pedro para fazer o gol! Vibrar nesse Maracanã lotado, Marinho e Lolo, faz Gabigol, faz Gabigol, deixou para o Vidal, chegou na grande era, deu para o Pedro, no quarto dele, bateu, é bravo! Oito para o Flamengo, senhoras e senhores, gol! Do mais querido, do mais amado, oito a dois para o Mengão Colossal, o Flamengo é malvadão, ô Maringá, eu tô com pena de você, cara! O Flamengo fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, oito! E o Pedro fez quatro, que é o nove bolado, que é o nove, o nove do Hexa do Brasil, o nove do Tetra da Libertadores, do Penta da Copa do Brasil, do N a Campeonato Brasileiro, ele tem nome, Pedro Guilherme, camisa nove, bravo de primeira, levanta a nação de novo! Alô, Pedro Guilherme, estou aqui para lhe reverenciar, oito, oito a dois! É para entrar para a história e eu falei, vai ser tranquilo, vai ser fácil, vamos passar como rolo compressor por cima, e ó, chorem na minha, alegria, alegria, era o que faltava em mim, a moleque, Rafa Benito! Alô, nação do Mengão, o Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio Ibeste na categoria Esportes! Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante! Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação! É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece! Esse é o Coluna, saudações rubro-negras!